Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Paracel das Coisas. Hoje estamos aqui então para iniciar o vídeo de resumo do mês de Abril. Eu vou iniciar como sempre com o resumo em Excel, das estatísticas, depois passar para as capas e eu vou também juntar aqui o livro, o vídeo de unboxing. E porquê? Porque eu este mês recebi apenas um livro e portanto fica tudo junto aqui no vídeo. Estamos então aqui no meu Excel para as estatísticas do mês de Abril. Este mês li então 10 livros, foi até o momento o mês em que eu li menos. Destes 10, 6 foram em formato físico, 4 foram em formato e-book. Tive uma releitura, o livro do Stephen Saylor. Estes 10 livros deram então um total de 2.796 páginas. Também foi aqui uma redução do número de páginas, o que dá uma média de 280 páginas por livros. Em termos de aquisições também foi o mês um bocadinho fraco, só chegou cá a casa um livro e foi um livro de parceria. E portanto, 10 leituras para uma aquisição. Quando se conseguia mais uma vez um bocadinho reduzir aqui a pilha de livros, eu iniciei o ano então com 168 e neste momento tenho 160 livros por ler. Em termos aqui de leituras face ao ano de aquisições, um livro de 2018, dois de 2020, um em 2023 e dois em 2024. Em termos aqui de poupança, poupei tudo, lá está, foi um livro de parceria e portanto, se eu tivesse comprado o livro teria pago aqui à volta dos 18 euros, assim foi o valor que eu poupei. Em termos de género, lá está, isto para mim acaba por ser um bocadinho natural, uma vez mais mulheres do que homens, 7 livros escritos por mulheres, 3 por homens. Em termos de língua, lá está, eu não estou com a cabeça para ler em inglês e portanto, tudo em português. A classificação, fala, a média de classificação, até está aqui uma boa média, 4.3. Daí então, duas estrelas a um livro e depois quatro estrelas a quatro livros e cinco estrelas a cinco livros. Em termos de escena literária, divide-se aqui um bocadinho entre três livros de romance e de policial e thriller, dois de fantasia, um de romance histórico e um de não-ficção. Em nacionalidade, a grande maioria continua a ser anglo-saxónicos, 40% e 30% de losófonos, portanto, foram três livros de autores portugueses, dois do Reino Unido, dois dos Estados Unidos e depois um de Taiwan, Espanha e Itália. Entretanto, irei passar às capas. Quanto então aqui aos livros que li, iniciei o mês com a Ciência do Amor, eu dei cinco estrelas. Era daqueles livros que eu estava a precisar, uma leitura mais leve, mais divertida, aqui romance, dentro aqui do Ciclite. E apesar de lá estar, Ciclite, era a leitura que eu estava a precisar no momento. Depois, a releitura do mês, O Trono de Cessas, Stephen Sather, novamente cinco estrelas, o último livro de série Guardian. E o final do livro acaba por nos dar então essa visão, que é o final da série Guardian. Depois, um livro de não-ficção, de uma autora portuguesa, Anjos na Guerra, de Susana Torrão, também cinco estrelas. E é onde a autora nos conta aqui as enfermeiras paraquedistas, mulheres, durante o Estado Novo, durante a Guerra Colonial. E enfermeiras que foram então paraquedistas, que andavam em cenários de guerra. E, portanto, é um livro que eu acho que é muito pouco falado. E eu descobri o livro por acaso, alguém o partilhou no Instagram. E hoje é interessante e, portanto, não me arrependi nada. Depois, Crime da Maceió Botânia, Cinco Estrelas. Isto é um livro em que temos o Parrot, mas que temos também uma outra personagem, que é a enfermeira, que está a narrar a história. Ela é contratada para dar aqui o apoio à esposa, então, aqui de um arqueólogo. Porque ela está, assim, um bocadinho, vou chamar, perturbada. E ela sente-se, assim, aqui muito ansiosa. Sente que está em perigo. E a história é ela a enfermar, a narrar a história, a escrever a história, uns anos depois. Depois, mais uma volta ao português, Camila de Manuel António Araújo. Acaba por ser aqui um romance, uma história de amor entre duas personagens muito diferentes. A Camila, eu acho que o personagem masculino é o Miguel. Eles são muito, muito diferentes. Mas eu dei duas estrelas, porquê? Para já eu ia com muitas expectativas, porque eu tinha visto opiniões que me tinham chamado muito a atenção. Mas eu tive muita dificuldade com o estilo de narração que o autor optou. Portanto, em termos de diálogo, sempre os personagens têm escorrido. E confesso que aquilo não me cativou. Depois, a Livraria dos Pequenos Milagres, 4 estrelas. Um livro onde temos aqui também... Eu acho que ela também tirou um curso de arqueóloga, assim, ela espanhola, e vai para Londres para tentar trabalhar num museu. E acaba por ir trabalhar numa livraria. E é um livro, lá está, daqueles livros para quem gosta de histórias sobre livros. Temos aqui várias referências literárias. Eu gostei das personagens, nomeadamente aqui do Livreiro, aquele Livreiro Ressingão. E, portanto, gostei-me muito. É daquelas também leituras mais leves, mais de aconchego. Depois, o livro de fantasia, que me foi cedido, então, pela editorial presença, a quem eu muito agradeço. Um Feneno, Doce e Sombrio. É o segundo livro, então, aqui da Delegia, os livros do Chá. Eu tinha adorado o primeiro livro. E, portanto, eu tinha muitas, muitas expectativas neste segundo. Eu dei 4 estrelas, são umas 4 estrelas gordinhas. São. Eu gostei muito da história do Desenvolar. O que me fez não dar a 5 foi, mas isso faz parte da história, foi não termos tanto aqui... Agora falta-me o nome das personagens, portanto, da rapariga, que é, então, a Mestra do Chá. Eu acho que é a Linha. Linha a apelida da autora, não me lembro. Mas, portanto, não termos tanto aqui o contato dessa relação da amissade que ela tinha criado entre ela e o príncipe Manito. Eles acabam por estar mais separados e, portanto, incentivam-se um bocadinho de mais a interação deles os dois. Depois, mais um livro de Agatha Christie. Há cartas na mesa. Este é um livro que mais uma festa eu dei 5 estrelas. Temos um crime, como é a Habitat, é daqui-se um crime em meio de fechado. Há quatro personagens, são aqui, tipo, detetives, outras quatro. São aqui um bocadinho criminosos. Há uma morte e, portanto, durante um jogo de cartas e, portanto, temos depois os quatro detetives a tentar investigar os outros quatro. De qual deles, então, foi o culpado. E, portanto, confesso que me surpreendeu bastante. Depois, mais um livro de um autor português, Corações de Papel, de Fábio e Ventura. Um livro que eu tinha muita curiosidade desde que saiu. Eu gostei da história, gostei. Apesar de haver ali muitas coisas que eu desconfiei e que eu achei que era aquilo e que foi-se a concretizar. Mas, ainda assim, foi uma história que me prendeu. Eu não dei as 5 também porque foi um livro que eu achei que, a certa altura, enrola ali um bocadinho. Podia ser um bocadinho mais curto e, se calhar, para mim, tenha funcionado melhor. Terminei o mês com outro livro de fantasia, O Reino dos Maldizes. Este é o primeiro volume de uma troturgia. Um livro que mete, então, aqui, bruxas, príncipes no inferno. E, portanto, eu fiquei muito curiosa com a continuidade. Em querer ler os outros, eu dei 4 estrelas neste. Gostei-me muito e estão aqui também da parte em que a autora introduz aqui a comida e outros pequenos apontamentos de felas e aromas que podem ter influência. Olá a todos, eu sou a Tita. Bem-vindos aqui ao canal O Preciso das Coisas. E eu estou aqui para iniciar o sandboxing do mês de Abril. Portanto, tenho aqui um efrinho da rede tutorial Presença e Boa. E agora, depois, para abrir isto. Ah, deixem-me... Estou aqui ao lado. Vou pegar aqui o meu Shinsat. Porque isto ainda está tudo fora do sítio. E, tem aqui um Shinsat. Onde é que ele anda? Ora bem, encontrei a tostora. Será que tem que servir a tostora? Ah, está aqui o Shinsat. Shinsat é capaz de ser melhor porque corta aqui a cena. Vou deixar assim. Deixa eu ver o que é. Estou muito, 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 mas mesmo muito curiosa. É uma notidade agora de Abril. E é o último volume... Portanto, é o último volume de uma delicia. E que eu li o primeiro e adorei. E é um dos meus Shins favoritos. E portanto, estou super, super curiosa. É, então, um veneno doce e sombrio. Isto é a continuação. Portanto, como é que se chama? Uma magia imersa em veneno. Eu li o ano passado e adorei. E, portanto, estou super curiosa. É, então, da série Os Livros do Chá. É uma delicia e estou ansiosa para ler. Portanto, será uma das minhas próximas leituras. Eu comecei hoje a ler um livro. Já é segunda-feira, dia 15. Acho que é dia 15. É segunda-feira, meio do mês. Já acho que é dia 15. E, portanto, quando terminar o livro que estou a ler. Que provavelmente está a durar até quarta-feira. Porque eu ando a ter menos tempo para ler. Por causa do comboio. Irei iniciar este programa. Foi empolgada. Muito obrigada, editorial, por ser. E, pronto, foi este, então, um mês. Foi, efetivamente, um mês em que eu li menos. Não só em termos de páginas, como também em números de livros. Eu ando mais cansada. Ando também com a cabeça aqui, com outros assuntos. E, portanto, efetivamente, não me tenho concentrado tanto na leitura. Os comboios também continuam a mesma porcaria, para não lhe chamar outra coisa. Já se passou mais de um mês e a situação continua por ressalver. E, portanto, acabo por, da parte da tarde, no regresso a caça, não conseguir ler. Este mês também, em termos de, aqui, de unboxings, só se coloca a caça um livro. E, portanto, ficou aqui introducido. Fica tudo aqui dentro do mesmo vídeo. E, pronto, por hoje é tudo. Um grande beijinho. Até ao próximo vídeo. E digam-me se tiver um mês de Abril bom, em termos de números e também em termos de qualidade. Um grande, grande beijinho.